Cidade chinesa implementa um plano para sistema de infraestrutura digital blockchain até 2025. Então, olha isso, a cidade chinesa de Xangai emitiu um plano de implementação para promover o desenvolvimento do seu sistema de infraestrutura digital urbana baseada em blockchain, isso entre 2023 a 2025, e o anúncio diz que o plano foi formulado para servir ao objetivo estratégico da transformação digital urbana de Xangai, fortalecendo a aplicação da tecnologia blockchain na economia, serviços públicos e governança urbana. Gente, isso daqui é o controle populacional sendo exercido pela grande elite, e de fato é algo terrível, a gente está falando de algo assustador, é assombroso o funcionamento desse grande sistema que está sendo implementado. Hoje, nesse país avermelhado da dentadura, existe um sistema já de score social e monitoramento. Então, para você ter uma ideia, você sabe que você não pode atravessar fora da faixa na hora de você atravessar uma rua, mas até então você não é multado se você atravessar fora da faixa, você não é preso, você corre risco de vida, mas você, em tese, não vai ter nenhum problema. Se você ficar vivo, se você não se machucar, você não vai ter nenhum outro problema fora isso. Só que existem regiões da China que tem câmeras em todos os lugares, já com identificação facial, e um sistema de score social. É como se fosse um sistema de pontos. Então, se você é pego atravessando fora da faixa, por consequência, você vai ter uma redução na sua nota de score social. Ah, ok, e aí, qual o problema de eu ter uma redução no meu score social? Bom, considera-se que uma pessoa, ela não tem a liberdade de ir e vir para onde quiser. É assim que funciona, usando uma outra palavra, não é uma palavra correta, uma dentadura. É o governo que concede esse direito à pessoa. Então, ela tem, ou privilégio, né? Talvez a gente possa chamar isso de privilégio. Então, ela tem o privilégio fornecido pelo Estado de viajar de avião. Ela tem o privilégio de poder sair da cidade. Ela tem o privilégio de poder sair do país. Ela tem o privilégio de poder utilizar o sistema público. Pagando o imposto ou não, ela tem o privilégio. Entendeu? É assim que a coisa funciona. Só que, digamos que o cidadão vai lá e atravessa fora da faixa. Ele vai ter uma redução no score. Só isso, acredito que não vai ter grandes implicações. Mas, digamos que uma pessoa, ela todo dia atravessa fora da faixa. Além do mais, existe todo esse discurso verde aí, que você comer carne é algo que, então, prejudica o meio ambiente. Por quê? Porque a vaca come pasto, daí ela solta pum, ela solta a bufa. Essa bufa voa e fura a camada de ozônio. O sol entra, esquenta e, por conta da poluição dos carros, depois o calor não consegue sair. Então, o calor entra, mas não consegue sair. Gente, eu não estou brincando. Para quem não estudou sobre isso, Literalmente, a comunidade, a maior parte da comunidade científica aceita que o pum da vaca é extremamente danoso ao meio ambiente. Não é brincadeira, tá? Não é zoeira. Eu não estou querendo te enganar aqui. Pesquisa que você vai ver essa história aí de bufa de vaca. Parece piada, mas não é. É realidade. Eles dizem isso. Se é verdade, bom, existem diretrizes nessa plataforma aqui que eu não posso falar que um fato reconhecido por grandes órgãos é incorreto. Eu não posso discordar de um fato. Então, eu não vou discordar disso. Só vou dizer que eu não acredito. São coisas diferentes. Não vou dizer que não é assim. Então, a vaca vai lá, solta as bufinhas dela, fura, estraga o mundo todo. Então, a culpa é de quem come carne porque a vaca solta a bufa. Então, o pessoal cria mais vaca para vender a carne. Enfim, isso é prejudicial. Tá. Então, você começa a comer carne. Opa! Vou comer um bifão aqui. Você passou lá no supermercado. Você vai pagar. E aquilo... Já é registrado, né? O que eu falei aqui no começo? O que eu falei? Cidade chinesa implementa plano para sistema de infraestrutura digital via blockchain. Até 2025. Então, você pode ter, por exemplo, uma redução no seu score social. Então, você vai lá e come uma carninha. Ah, bom. Eu ia dar o exemplo de ir para a igreja, mas lá já tem campos de concentração para cristãos. Então, não faz nem sentido eu dar esse exemplo aqui. Mas, qualquer coisa que você for fazer, enfim, você pode perder o seu privilégio de sair da cidade, seu privilégio de sair do país, de voar de avião, de andar de ônibus, utilizar o sistema de saúde. Ué, mas o cara paga imposto. É, mas infelizmente ele perdeu os privilégios. Ele vai ter que pagar imposto para os outros usarem e ele não pode utilizar. É assim. Então, o que eu falo, na verdade, é uma hipótese que eu venho levantando desde 2017, que é necessário um conjunto de quatro fatores para o controle populacional. Você vai ter um sistema gigantesco que vai ser baseado em um livro caixa, tecnologia blockchain para registrar tudo. Você vai ter uma inteligência artificial para ler tudo isso e realizar as ações, porque é uma carga muito densa de dados. E, pelo fato de ser essa carga tão densa, vai precisar de uma internet super rápida, que eu acredito que é a internet 6G, já que essa grande elite gosta dessa coisa de números aí, né? E a gente vai precisar também de um sistema de rastreio, tá? São essas quatro coisas, quatro itens, esses quatro pilares aí para que haja o controle populacional. Se você não tiver os quatro bem desenvolvidos, você não vai conseguir controlar o mundo. E a China já tem tudo o que é necessário. E eles já estão falando, a gente vai implementar tecnologia blockchain. Com isso, então, a China aí torna-se, como diz um amigo meu, né? um tubo de ensaio ou uma experiência para aquilo que possa avançar aí para o resto do mundo. É realmente algo... Chega a ser até um pouco assustador, parece até coisa de filme. Mas não é assim que as coisas estão seguindo.